Música O que eu utilizo, né? Vou começar aqui. Essa está aqui com o Carbo, depois eu vou mostrar a minha configuração aqui. Uma Mark III, tá? Aqui está uma 35 com 4. Uma 6D. Tem uma 50 aqui, que é 51.4. Só vou pedir para você mostrar bem devagarzinho para a galera conseguir ver bem certinho. Desculpa. É a 6D. Depois eu vou mostrar como eu configuro dentro, as configurações que eu uso internamente na câmera. Então agora eu só vou apresentar os equipamentos. Beleza? Eu, tudo que está na mesa aqui é o que eu levo na minha bolsa, tá? É uma bolsa de quantos quilos, disse a moça do aeroporto? É uma briga. Toda vez que eu vou viajar, é uma briga. Essa bolsa atrás, dá para você pesar? É equipamento. Pesa mais de 5 quilos? É um pouquinho mais. Uns 13, mais ou menos. Mas assim, é porque as lentes... Eu levo 6 lentes, a maioria das vezes eu uso 3, não uso todas. Levo por segurança, né? Por backup. Eu vou explicar o porquê que eu gosto dessa beleza aqui, que o pessoal critica, né? Lente zoom. Eu acho interessante uma lente zoom. Vou explicar o porquê. 24, 70, 2, 8. Sem macro. Gosto muito dela. Essa aqui não é a estabilizada. É amarelinha mesmo. Mais barata. Dá praticamente o mesmo resultado. Sem macro. 135, 2, 0. Uma lente bacana. Gosto muito dela. Essa aqui, segundo o Beneviz também, é My Precious. 24, 1, 4. Uma lente muito interessante, porque ela tem pouquíssima distorção. E eu não gosto de usar no Insedcam um milímetro maior do que 24. Não gosto. Tem uma 14, uma 14 da Bauer, que eu quase praticamente não uso, nem trouxe aqui. 24, 1, 4. Muito boa essa lente. E a 35, que eu peguei a primeira vez aqui. A 35, 1, 4. Então são 6 lentes que eu levo para os casamentos. Quando eu faço o Destination. Três câmeras. Eu uso isso aqui. Vou até passar um pouquinho aqui. Gosto muito disso. Porque o áudio da câmera original não é legal. Isso aqui, eu vou mostrar um vídeo. A noiva estava no making-off, estava atrasada. Ela queria mandar uma mensagem para o noivo. E isso me salvou. Até colocar uma lapela nela. Ela estava com roupão, não ia rolar. Então isso aqui tem um áudio muito legal, muito bom, para esse tipo de gravação. E também som ambiente. Áudios de conversas, de risadas, making-off. Gosto de misturar nas minhas edições. Então faz uma grande diferença. Um áudio. Tem outros modelos da Rode, outras marcas também. Mas é o que eu uso. Zoom H6. Muito bom também. Na igreja, coloco na mesa. Ao mesmo tempo, coloco o ambiente também. Direcionado para os músicos. Quando possível. Também tem um H4. Está aqui comigo. De backup. Então, como eu falei, áudio é importante. Um só. Quem tem um, não tem nenhum. Então eu uso um áudio de backup na caixa. Mais o da mesa. Mais o ambiente. Porque ele grava até seis canais. Então, grava o ambiente. Mistério. E também na mesa de som. Às vezes eu até pego uma outra saída auxiliar. Para ter de backup também aqui. Beleza? Pila recarregável. De boa. Quatro pilhas. Aguenta bem. Eu gosto disso também. Principalmente para fazer ensaio. Eu vou chegar lá. Eu vou mostrar para vocês até o modelo ali. Deixa eu passar aqui. Então, câmeras. Extensão dos nossos olhos. Faz diferença a câmera? Tem que ter uma câmera boa, claro. Mas nada mais é do que a extensão dos nossos olhos. Gente, não precisa vender o carro para comprar tudo que sai de novo no mercado. Pelo amor de Deus. É, vão de leve. Não precisa comprar um caminhão de coisas. Eu, particularmente, gosto da 24-70 por quê? Durante o dia, eu não preciso de uma lente clara. Certo? É uma lente clara. Uma 2.8 não é. Uma lente 4, que é bem mais escura. À noite eu não uso ela. À noite. Na festa. Mas, durante o dia, para fazer ensaio, para fazer casamento durante o dia, eu uso muito no estégio isso. Por quê? Porque eu tenho... Posso trabalhar em 24 no estégio, posso trabalhar em 35, posso trabalhar em 50, posso trabalhar em 70. Amanhã eu vou mostrar como... No conteúdo esse, você está explicando, mas eu vou mostrar como é possível você trabalhar com milímetros diferentes. Então, você tem muita versatilidade. Ficar trocando lente, ficar regulando o estégio. Facilita muito fazer um ensaio, numa cachoeira, num lugar complicado, te ajuda muito você ter uma lente zoom. Por quê não? Não é pecado usar uma lente zoom. Beleza? Então, a grande diferença é essa. E claro que, à noite, uso as lentes mais claras. É 24-14. Normalmente, o DJ não gosta. Eu vou mostrar, em questão de iluminação, a luz que eu uso no making-off, na cerimônia e na festa, na pista de dança. Eu gosto de usar um pouquinho, uso o LED, mas eu uso ele no mínimo. Porque com essa lente aqui, você consegue captar tranquilamente e não atrapalhar o DJ para ficar brigando com você. Então, é importante ter uma lente clara também. Gente, câmera, você tem que saber tudo o que ela pode oferecer. Se ela grava em 60p, se ela grava em 120. Explorar os recursos que ela tem. Que nem a 7S, que tem um ISO muito interessante, de você poder chegar até 80 mil com pouco grão. É fantástico isso, né? Você tem outras possibilidades. Você pode criar coisas diferentes, com pouca luz. Segundo as leis mais antigas da vida, do universo e tudo mais, você tem duas opções ao final desse vídeo. Ou você gostou muito, ou amou muito. Então, se liga que agora eu vou materializar uma caixinha aqui à esquerda para você se inscrever no nosso canal. E uma setinha aqui à direita para você dar like nesse vídeo. E aqui embaixo tem uma setinha também para você comentar, dar sugestões e tudo mais. Então, se liga e não desobedece nenhuma lei do universo. Fui.